Boa noite, o MG Record desta quarta-feira começa com tragédia numa rodovia do Vale do Aço. A colisão entre um carro e uma carreta carregada com eucalipto matou três pessoas. As vítimas fatais são uma mulher, uma jovem e uma criança de colo. Todas estavam no carro. O acidente foi registrado na LMG 758, próximo ao município de Belo Oriente. No carro estavam três pessoas da mesma família. A nossa guarnição compareceu ao local, o bombeiro já havia feito o resgate dos corpos. Se trata de duas pessoas adultas, duas mulheres e também um bebê. Ali, momentaneamente, houve uma retenção parcial do trânsito. A nossa viatura no local tomou todas as providências, o bombeiro resgatando os corpos e encaminhando os corpos para o IML local. As vítimas foram identificadas como Leidiane, de 37 anos, e os filhos dela, Leidiane, de 19, e Henry, de apenas um ano. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Leidiane conduziu o veículo pela rodovia quando perdeu o controle da direção e bateu de frente com uma carreta que seguia no sentido contrário. Esse veículo, o menor, ocupado pelas vítimas fatais, atingiu a contramão direcional e veio a colidir frontalmente com uma carreta. Com um forte impacto, mãe e filha ficaram presas às ferragens. O bebê que estava na cadeirinha de segurança no banco traseiro foi arremessado para fora do carro. Esse bebê estava num dispositivo de retenção, mas dada a violência do impacto, viu-se no local, na cena fatídica do sinistro, apenas o dispositivo de retenção, que é a cadeirinha, e o bebê foi arremessado para fora do veículo. O carro da família seguia por esse trecho da LMG 758 para o distrito de São Sebastião de Braúnas, mais conhecido como Brauninhas. A condutora de 37 anos perde o controle da direção e bate de frente com uma carreta que seguia no sentido contrário. Com impacto, o carro da família vem parar nesse matagal que fica às margens da rodovia. E neste local a gente pode observar estilhaços do vidro do veículo e além de alguns objetos. A Polícia Militar Rodoviária pede atenção redobrada dos condutores que transitam pelas rodovias estaduais e federais que cortam o Vale do Aço. É uma pista que tem peculiaridades, ou seja, é uma pista que não tem acostamentos, mas é muito bem sinalizada. A gente procura frisar a obediência e restrita todas as regras de circulação, as ultrapassagens só podem ser feitas em locais que as faixas lotiginais permitem isso. E a atenção que a gente sempre frisa por parte dos condutores, deslocando em qualquer tipo de via, seja urbana ou rodoviária.